MUNDO EXTRAORDINÁRIO Olá, bem-vindos ao Mundo Extraordinário. Sou Michael Dorn. Os vermes são criaturas nas quais raramente pensamos, mas deveríamos pensar. Podem ser encontrados em todo lugar, desde a congelada Antártida ao mais profundo dos oceanos. E os vermes podem ser a resposta a um dos problemas mais sérios do nosso planeta. Qual a refeição que mais anima uma tartaruga? À primeira vista, os vermes aparentemente são as vítimas da natureza. Eles são uma presa tão fácil que até os próprios vermes não conseguem resistir a, ocasionalmente, comer a si mesmos. Então, como proliferam? Estas minhocas da Sibéria certamente parecem saudáveis com 76 centímetros de comprimento. Seus primos, no leito do mar, podem chegar a até cerca de nove metros. A minhoca comum mede alguns centímetros. Mas, como seus parentes maiores, ela vive para comer e procriar. De fato, seu grande apetite para restos e sua habilidade de transformar aquela refeição lixo em um fertilizante significa que a despretenciosa minhoca poderia ser a solução para os problemas mais sujos do homem. Eu acho que Deus fez a minhoca para limpar o mundo. Rai Hunter pode ser legalmente cego, mas isso não impediu sua visão empreendedora. Ganhou milhões de dólares como fazendeiro de minhocas. A indústria pesqueira, empresas de alimentos para animais de estimação, cadeias de suprimentos para jardinagem, todos querem as minhocas de Rai. Rai diz, elas são a perfeita plantação de dinheiro. Elas comem qualquer material orgânico, isto é, qualquer material que esteve vivo e morreu. Se elas estiverem no jardim ou se houver muitas raízes de vegetais ou árvores, elas irão se entrelaçar fazendo seu fertilizante, comendo a terra, as enzimas ou os diferentes organismos microscópicos que se encontram na terra. Bem, deve ser a segunda semana de maio, porque o meu banho anual de minhocas está para começar. Nesse dia, Rai sai para provar que o melhor amigo do homem não é o cão, mas a minhoca. Cem mil minhocas estão para se juntar a Rai em sua cama de minhocas. Para poder desfrutar desse banho, ajuda a saber que a emoção de minhocas, uma palavra bonita para a gosma de minhoca, realmente é boa para a pele. Eu sei que algumas empresas de cosméticos estão vendo isso agora especialmente na Europa Oriental. Eles estão fazendo uma emulsão, um creme facial. E vocês irão notar que a minha pele está muito bonita. Eu acho que é por causa das minhocas, porque eu as manuseio ou porque sempre estou tocando o meu rosto, ou o que seja. Oh, poxa! Não devemos nos surpreender com o fato de que uma minhoca pode se desenvolver numa caixa fechada junto com um homem de 90 quilos. Segundo o doutor Kirk Fitzgerald, do Museu de História Natural de Los Angeles, praticamente não existe nenhum lugar onde as 47.500 espécies de minhocas do mundo não possam viver. Uma das coisas fascinantes é que aqui você tem um organismo muito pequeno, mas ainda assim, morfologicamente, ele é fenomenalmente peculiar e também vive em tipos de habitats muito diferentes. Onde você removesse toda a estrutura da Terra e só deixasse os neumatomintos, você viria todos os contornos dos continentes, a tipologia dos leitos dos oceanos e tudo mais, porque eles são muito numerosos. Um dos mais longos vermes da Terra faz do corpo humano o seu lar. Num ambiente de laboratório, podemos ver onde a solitária obteve o seu nome. Essa vista endoscópica do interior do intestino delgado revela como a solitária pode alcançar o incrível comprimento de 21 metros. Esse verme consiste de até mil segmentos e solta os últimos dez diariamente. Cada um contém mais de 100 mil ovos. É com esses conjuntos que a solitária dá continuidade ao seu ciclo divino. Do esgoto não tratado para o mar, os ovos são comidos por uma gaivota. Depois de passar pela gaivota, os ovos são depositados numa pastagem, ingeridos pelo gado e voltam para nós na carne crua. A anguílula é um verme parasítico que habita os intestinos do gado. Nenhuma vaca que tem amor próprio passa perto do seu próprio esterco. Então, o verme precisa encontrar outro meio de ser ingerido. A anguílula pega uma carona nesses esporos de cogumelos. A terra na grama circundante, onde uma vaca pode até dar uma mordiscada. Depois de considerar tudo isso, o último lugar onde você esperaria que os vermes fossem bem-vindos seria na cozinha da família. Mas é exatamente aí que a veterinária Valerie Heifler mantém os seus. Suas três jovens filhas reagiram com horror quando sua mãe trouxe minhocas para casa pela primeira vez para substituir o lixo velho. As meninas fizeram uma trégua com as novas cinco mil bocas famintas. As minhocas irão raspar os pratos delas mesmo quando elas não rasparem. Colocamos tudo como cascas de vegetais, cascas de frutas, tudo menos carne. Porque elas irão comer a carne, mas ela também vai atrair roedores. Isso nós não queremos. Eu não tenho nojo, sabe? Eu uso as minhas mãos mesmo. Quando as minhocas acabam de digerir o lixo, o rico fertilizante que resulta vai diretamente para o jardim da família como adubo. A população mundial continua a crescer e não podemos mais enterrar o nosso lixo nos aterros. O sistema de recolhimento original pode ser a nossa melhor esperança. Enquanto os empreendedores e cientistas buscam novas maneiras de controlar os prodigiosos talentos da minhoca, uma coisa é certa. Esse incrível animal vai continuar com seu notável trabalho limpando a terra um grãozinho de cada vez. A seguir.